Alô amigos, alô amigas de todo o Brasil, estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Como eu já disse, não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se você gostar, claro, do nosso conteúdo. O cantor Cristiano Neves fez um vídeo, né, agradecendo os seus fãs, as suas fãs em todo o Brasil, né, e a gente também aqui no nosso canal, já que nós podemos e estamos autorizados a utilizar conteúdos agora do cantor na íntegra, né, por ele mesmo. Então, nós vamos ver aí o vídeo do cantor Cristiano Neves, agradecendo os seus fãs, produtores, compositores, amigos, enfim, de todo o Brasil. Vamos ver o vídeo agora do cantor Cristiano Neves aqui no canal JNTV. Bom dia! Beleza, gente? Bom dia! Uma boa semana pra todo mundo, viu? Uma boa segunda-feira, uma boa... Uma semana repleta de saúde, viu, pra todo mundo aí, todo o Brasil, viu? Aqui, diretamente do canal, Cristiano Neves, oficial. Um grande abraço pra todo mundo, pra Bahia, minha terra querida. Pra São Paulo, qual estou agora? Tomar café? Comigo? Opa! Qual é não? Quem tá aí, quem tá aí, tudo bem? Bom dia! Uma excelente sexta-feira, uma excelente segunda-feira, desculpa. Pra todas e todos. Ó, tá corando aí. Vamos tomar café? Como é que estão vocês? Como é que estão... Aí a cidade de vocês? Tudo bem? Tô comendo cuscuz, ó. Aceita? Ó. Tá. Tudo bem? Tá. Tá. Rap. Falando. Falando. Você vai cantar a música do isqueiro? Cantar a música do isqueiro? Conhece a música do isqueiro? Jecheche Jecheche Que zian? Pega zian? Alô, Manuel Ribeiro? Um abraço, garoto Janaína Silva? Um abraço, acida, feitosa Aziza A Índia está aqui Vai embora na Brasília Ô Índia Índia Caneta Canasca Canasca Está do vil Girimou? Isso Da possibilidade de uma terceira onda Inclusive Pelo ministro da saúde Sim, eu vi Receita Ao do mesmo vídeo A mulher aceitou o pedido do profissional gaúcho Vitor Sorrentino Vitor Sorrentino escapou de responder às acusações de exposição da vítima Insinuação verbal sexual e transgressão contra valores da sociedade egípcia Tudo por causa de uma postagem feita nas redes sociais no dia 30 de maio E se precisarem de mais mão de obra também é só falar As dez primeiras paredes são retas e formam o corpo principal da construção E as outras seis paredes curvas criarão a face de coruja dessa incrível biblioteca inspirada em Fibonacci Uma liçãozinha básica Essa placa vertical de 5 por 10 é conhecida como estaca Essa peça curva de compensada embaixo é a placa Uma placa em cima e outra placa embaixo As estacas e o revestimento O revestimento vai na parede E ele é preso por grampos Colamos a superfície e então colocamos uma segunda camada Por fim, teremos um compensado Canasta Canasta Durmo Durmo bastante Ontem eu deitei era 11 horas da noite Acordei às 6 Eu sempre acordo e pratico jornal da manhã Gosto de jornal E Acostumei já Todo dia às 6 horas eu estou em pé 6 da manhã Caneta Caneta Tira os copos passarinhos ali Zebu Escolva os passarinhos ali Se não cobrir Se não cobrir Se não cobrir ele não deixa ninguém dormir Gritando Cantando Ah, começou a cantar Tudo bom? Bom dia Rezar hoje? A pessoa está perguntando por tu aqui 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 Pega o Deus que você já rezou hoje Entendeu? Falei que você não reza não Nunca vi Olha lá Olha lá Olha ela aí Bom dia Empurrando o porco para tomar a casca de manga Já rezei hoje Estou sempre rezando Estou sempre rezando, é? Uhum É, reza nada Nunca vi Não precisa ver Hã? Não precisa ver Como é que você reza? Meus pensamentos E comigo mesmo Ah Mas o rezar que eu falo é diferente Nem se reza aí não Hum É, quando Deus permitir Eu vou rezar Por enquanto não Já boto água para o passarinho Trocou água deles? Ainda não Quando chegar a hora Agora que eles acordaram Estava dormindo, é? Estava Porque estava coberto Tirei a coberta Agora eles vão começar Estava rezando E é? Estou bem reza Interessante, gente A gente Os passarinhos Falam Elas Elas Faz sexo Faz sexo Mas não Produz Não tem ovo Como é que pode? Será que ele é macho? E ele está em cima dele Fazendo sexo com ele Com o macho? Será que até os passarinhos São viados? Não é não? Quanto tempo que esses passarinhos Estão aí Toda hora Sobe em cima do outro Estão fazendo sexo E não saiu E não saiu Algum tem problema, né? Deve ser um sexual Um errabando o outro Mas ele não conhece Ele não sabe Se ela é fêmea Será que ele não sabe Que ela é fêmea ou macho? Eu meio não sei Quando eu comprei Eu comprei Eu comprei a fêmea, né? Foi Então a menina falou Que é fêmea Só que O outro O outro Fica em cima Foscano, né? Mas não produz Não tem ovo Já temos seis meses Que está direto Em cima do outro Mas não Não produz Será que é que é, hein? Como eles estão presos, né? Será que ele é macho E o outro macho está Está pegando o macho também? Tem que levar no veterinário Tem que levar lá no veterinário Aí eles vão descobrir O segredo Alguém sabe aí o Por que? O motivo O motivo Que Tem duas clasucidas aqui Tem o macho e a fêmea, né? Eu comprei uma fêmea E já tinha um macho Aí Toda hora ele está Em cima do outro É É É É É É É É É Gritando E Metendo um aço Eu não sei se é macho Porque não está produzindo E ela derruba ele Deve ter alguém Que conhece aí O porquê Que não está produzindo Não dá briga Hã? Não dá briga Porque assim Ela derruba ele Briga como? É Ela não quer ele Aí ela Empurra ele Ela não quer? É Ela faz agachar Agacha assim Ó A das asinhas E o outro sobe em cima E fica Camalinando Aí não tem ovo Não tem um produto Já a outra que morreu Mas seu moto aqui De nada aqui Ela produzia Oito ovos Seis ovos Nasceu um filhote só O filhote morreu também Depois de grande E agora Essa aqui Não tem nada Não produz Não sei porquê Sei lá Está falando com o povo aí No meu abraço Está enxergando a letra lá Já Cirelena Alana Fontes Alana Fontes Estão vai falando com o povo aí Enquanto estamos no café Não seria? Eu já estou tomando café Olha gente Tudo bem Tudo bem O pessoal está perguntando Onde é que você vai para Brasília Oi Oi Tudo bem Pessoal de Brasília As Brasília estão aí Em Brasília Na fala Eu vou ficar empurrando O foro Para ter uma taxa de manga Mas depois retorno São Paulo Sorocada São Paulo O meu nome Manuel Ribeiro Oi Está tudo bem E vocês dois Está ok Obrigado Divina Silva Mar Que lindo Você falou que vai Não volta mais Esqueceu que você falou isso Hã? Podia beber água De São Paulo Cuidado dos teus filhos Lá Da tua Tuas Tuas casas Ai gente Tem três casas em Brasília Três casas E aqui em São Paulo Não chegando Passando o saco São Paulo Não me prendeu Estou segurando ela aqui não Na hora que ela quer Essa hora que ela quer Qualquer momento Eu estou indo Rodar o Brasil inteiro Novamente Não é Brasília Show não vai aparecer agora Para fazer Bom dia Amém Manuel Francisco Santana Bom dia Bom dia De Trindade Maria Selma Obrigada A pessoa está vendo que eu estou fazendo a live no celular aqui Está ligando Ei mamãe Bom dia Ei mamãe Cadê o selo? Obrigado É ele que fala Ei mamãe Está na boca Barulhento Barulhento Bom dia Olha Muito barulho Ei nego Amém O cabelo fica dói Bahia Bom dia Obrigado Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia São da Bahia Pessoal da Bahia Viu Pessoal de Barual Campo da Vereda Irice Toda Bahia Um abraço Viu Passaram Não queta não Aí eu solto eles aqui Aí eles ficam aqui voando Aqui dentro de casa Mas tem que prender porque faz muita sujeira muita sujeira começa a cagar em cima da televisão em cima das coisas tudo, das frutas e vira um gosteiro só, aí tem que prender aí depois de só o vitorinho solto aqui não gosta do bichinho preso bichinho preso não pessoal, olha os humoristas da Serraria um abraço, viu seu Mané seu Antônio humoristas do Sertão os bastidores também seu Mané seu fã, viu todos vocês aí Joaquim boneco doutor delegado dona do céu é um barato, viu coloco aqui tem uma televisão de 2 metros por 2 metros não 2 metros e meio por 2 metros de altura enorme aí bota aqui no seu Mané aqui aumenta o som aqui tá um barato, viu obrigado telão todo dia eu vejo eu vejo eles aqui seu Mané humorista da Serraria eu fico lembrando do Sertão da Roça do interior da hora abraço a galera toda aí, viu abraço a Cristian Neves da caneta também aqui, ó a caneta falou que vai gravar um CD, viu prepara não sei quando e a música do homem branco chegou lá no estúdio lá, começou a cantar lá e o povo começou a rir e desistiu foi, mas ainda vai sair agora eu penso assim eu penso assim será que quem quem nasceu pra cantar nasceu pra cantar? Anderson ou você não é cantor cantora e e e ensaia treina e vira cantor como é que é, será? manda um abraço pra Fulipa aí, viu alô Fulipa obrigado viu Francisco Ferreira um sorte de música Francisco Ferreira obrigado Francisco você é de onde Francisco? o Anderson Carlos oficial aí um abraço aí inscreve no canal dele aí gente meu amigo Anderson Carlos oficial seu pai também viu Carlos a Jal Helena Lima manda um alô para mim Helena Helena Lima um abraço beijo pra você querida tá bom? vocês têm outros filhos? Marlene tá mandando Marlene tá e tem outros filhos deve ter os passados não não só dois só são suas músicas porque eles são minhas crianças são minhas crianças Luiz Oliveira bom dia meu lindo lindo eles são minhas crianças agora com o canto deles se o meu Dindim tivesse aqui ele ia gostar muito mas ele não está conversar com Deus lá em cima Regina Alô Regina Barros um abraço tudo bem? você é essa minha prima? Helena Lima amo muito suas músicas RONALDO MELLO manda o RONALDO MELLO um abraço garoto não dá esse comprimido grandão grandão olha o que eu tomo aqui gente para a diabetes olha o tamanho na bolacha Pedro tem que tombar tem que tombar tem que tombar olha o tamanho da bolacha bom dia bom dia bom dia para todo mundo aí para toda moçada bom dia e se cuida gente vou aí cuidar de você olha eita Zé Sampaio passou ali rápido Cristina Ferreira Pedro Guedes um abraço Flávia Cardoso um abraço Manoel um abraço Manoel gravamento no CD quero você eita estou gravando dois mais dois vai botar no YouTube os meninos estão mixando lá um e já tem outro fazendo em outro lugar meu amigo Tucano ele é música é maestra é tudo faz tudo tem um estudo vou regravar umas músicas antigas músicas bregas antigas maravilhosas que fez muito sucesso anos 90 94 estou gravando 20 músicas de 20 cantores falei ontem na live no outro canal no outro canal Cristian Neves Talk Conto estou falando hoje de novo estou gravando 20 músicas 20 cantores viu o nome do CD chama Vamos Recordar show de bola você vai se apaixonar breve vocês conhecem aquele cantor que faleceu Genival Santos acho que ele é do Natal do Rio Grande do Norte é coisa assim do Pernambuco coisa assim Genival Santos tem uma dele tem uma do José Ribeiro tem outra do Aldair José tem outra do José Augusto tem outra do Roberto Carlos de Erasmo bem antiga tem tem de Adelina tem uma do Adelina tem uma do Adelina tem uma do Reginaldo Rossi tem uma do Gerry Adriani mas vai ser o CD do caramba viu tem um de Maurício Reis do saudoso Maurício Reis tem uma do Vando saudoso Vando tá morrendo todos os cantores do Brega misericórdia tem uma do Amado Batista tem uma do Amado Batista o Amado eu gravo sempre mas tem uma dele não vou deixar ele de fora tem um do José Orlando grande cantor do José Orlando que eu amo de paixão é eu tô pensando qual a do Carlos Alexandre mas o pessoal dele é meio assim meio acho que não quer que ninguém grava as luzes do Carlos Alexandre não sei mas vou procurar saber se pode gravar ou não quem é mais tem uma do Marco Sabino tô pensando colocar uma da Roberta Miranda é porque tem gente galera que não conhece os jovens de hoje não conhecem essas músicas então precisa conhecer né a gente precisa mostrar nova roupagem novo arranjo e essas são músicas maravilhosas músicas que que tocou muito a maioria do da 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 conhece todo mundo conhece agora os jovens de hoje não conhecem então vou mostrar aí vamos cantar para os jovens entra como inédita entendeu vai ser de lascar música apaixonada a classe que eu mais gosto tem uma música de José Roberto que ele cantou lá todo amor que eu lhe dei você nem ligou entendeu já falei Fernando Mendes Fernando Mendes foi falei é ok divina filma vou não vou lá e volto obrigado divina filma não vai embora não vou não não vai embora não não vai embora não quem mais gostaria que eu gravasse aí sim tem uma do Timóteo se algum dia a minha terra eu voltar show de bola vocês vão ver tem uma do Maurinho Júnior grande cantor vai em junho ei que foi moço Daniela Silva só busquei top obrigado viu obrigado agora não sei se eu falo sabe aquele CD gritando falando tal descontraído eu dei só cantado mesmo não é muito bom falar não né tem que ver o que fala né bom dia eu gosto muito de brincadeira obrigado brincadeira brincadeira gostam muito das minhas brincadeiras brincar de vez em quando é bom né gente eu tenho a minha carreira séria mas também gosto muito de brincar você é o meu cantor predileto obrigado valeu venida viu beijos de coração querida muito obrigado obrigada eu sou fã amo muito suas músicas obrigado vou me casar com você Cris bora tem que pegar a senha bora gosto muito dos seus sítios obrigado olha não não ele vai o belinho um abraço ai ai eu também do meu pai a gente não tem negócio de casamento mais não acabou amarrou o bode amarrou o bode ai eu quero amarrar meu bode dá uma punhada e ela morre sai dura imagina que eu ia pegar morre duro cai duro dura tá sim a senha oh meu pai de senha senha de que minha ai o homem parou a gente tem que ir pra vida ainda tô viva obrigada ronaldo melo obrigado garoto faz uma música para a minha caneta tão pedindo Elias é Rita Maria vou tirar você Rita Maria obrigado um abraço pra Cida viu a minha fã Cida um abraço pra você querida tamo empurrando e você porque você não casou porque gênero ela cega tem mais forró né é só forró as músicas vir e CD é tudo brega romântico brega entendeu eu gravaria quando for gravar um CD de forró eu coloco uma dele obrigado ontem eu fui participar de um cantor ontem uma música de um cantor ontem o nome dele é lembra Gomes não é Gomes e esqueci o nome da mulher show de bola viu cheguei o moçinho bem ontem show de bola pessoal do Piauí um abraço viu Alcides Oscar Alcides Oscar um abraço do Piauí viu Lucélia Lucélia abraço Lucélia Elias Almeida um abraço mas dá um abraço para o Diogo Neves lá no Ceará um abraço Cristiano Neves viu o Marí o Marí Mossoró a terra do Pinduca cantor Pinduca Rita Maria eu vou rifar meu coração vou fazer lelão vou vender a alguém não vou deixar o coitadinho eu gravei uma do vou gravar também uma do Lindomar é Lindomar Cacilio vou gravar já está lá já show de bola viu só que não é essa não é outra não posso falar não para não quebrar o encanto né hoje em dia você tem que fazer as coisas ficar quieto deixar acontecer não surpresa abraço aí para a galera da CDCentro do Brasil gravadora CDCentro do Brasil Fuscão seu Marcilio Dona Maria suas filhas todo mundo aí viu abraço aqui para o meu amigo Cleiton Lacerda Cleiton Lacerda está fazendo uns clipes maravilhosos é fazer uns clipes maravilhosos aí viu breve vai vir aí viu os clipes dele estão show de bola tem uma música minha da minha autoria e vamos que vamos só não podem empurrar o porco para tomar casca de manga meu amigo Célio Roberto gosto de sempre falar isso aí Célio Roberto grande cantor um abraço estão aí empurrando é isso aí está aí empurrando gente eu falo isso aí com todo mundo viu é brincadeira para não falar estou aí levando estou aí levando não está errado estou aí empurrando é pedrinha pedrinha de onde é cantora pois é gente tomo tomo café Elias tomo café com leite faz mal não meu café da manhã quase todo dia aqui aí ele só faz uma coisa para mim todo dia de manhã cuscuz e batata doce todo dia 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 todos batata doce se comer outra coisa passa mal né a diabetes sobe mas tem a fruta dele tem fruta mas é frutosa né é mas tem que saber não tem muito doce não comecei a inventar chupar uma manga fruta por dia aqui meu amigo começou pra cima de novo aí eu parei a manga que é muita frutose né tudo que é doce demais tem frutose você vai vir aqui em casa passou rápido aqui que eu nem vim eu dou uma banda de forró muito abraço Marta do Castanhal do Pará Marta do Castanhal do Pará um abraço Marta pra você a família toda viu tudo de bom tô fazendo essa live aqui gente cedo né o pessoal tá tem muita gente dormindo ainda mas depois vai ver no outubro lá vai tá lá no outubro disponível e você vai assistir quem não viu vou ficando por aqui viu bom dia uma boa segunda-feira uma boa semana pra todo mundo cheio de saúde desculpa as minhas brincadeiras entra lá no TikTok também viu pra ver o Cristian Neves lá cheio de laúsa abraço a pessoa de Alta Vereda onde eu nasci pessoal de Barro Alto e seis regiões Bahia toda Minas Gerais Ceará Piauí Pernambuco Paraíba Alagoas Sergipe Maceió Mato Grosso Mando Grosso do Sul Brasília Tocantins né São Paulo Abaixada Santista É meu amigo Moita Abaixada Santos Mingo lá o Mingo Show abraço Mingão Brasil todo aí viu Maranhão Grande abraço tudo de bom que Deus abençoe todos e Deus se cuida isso se cuida todo mundo se cuidando usando máscara até passar essa temporada até passar essa tempestade esse negócio aí né e tamo juntos eu dei uma paradinha agora de postar dois clipes por dia fica muito puxado pra mim também né vamos colocando depois aí vamos seguir colocando de novo é dá um tempinho e vamos seguir de novo se Deus quiser apostar os clipes né porque tem muita música eu já gravei mil e duzentos e poucas músicas já até agora em toda a minha carreira graças a Deus tem que fazer tem que fazer clipe dessas músicas e postar né no YouTube vamos ficar parada lá gavetada né faz clipe e joga no YouTube tá tudo certo mandar um grande abraço aí pra o meu amigo Denis Sogomes cantor e compositor meu vizinho né mandar um grande abraço aqui pra o Dami Silva meu amigo Dami Silva um abraço pra você garoto tudo de bom estava lá na casa do Ivan Silva né radialista da imprensa FM o Ivan Silva gente é um radialista da rádio imprensa bom pra caramba e foi eu que coloquei ele lá imprensa viu bota bem na cabeça aí ó quem conhece esse coloquei na imprensa na rádio imprensa FM pra fazer o meu programa né e tá até hoje muitos anos na imprensa abraço invasivo pra você tudo de bom nóis toda galera todo o Brasil todo o pessoal que curte o meu trabalho um grande abraço aqui um abraço carinhoso pra todo mundo e eu tô aqui fazendo essa pequena live aqui né um abraço ao meu amigo Alex Alves a sua esposa Márcia empresária né sucesso pra você garoto é tudo de bom pra todo mundo aí tem um dia maravilhoso um dia reflete de saúde de paz de amor que Deus tome conta de vocês da vida de vocês tá muita saúde e o resto a gente corre atrás né ei mamãe ei mamãe ei mamãe olha gente tchau tudo de bom pra todo mundo aí felicidades gente isso é muito bacana porque demonstra que o cantor Cristiano Neves é um cara muito querido por todo o Brasil é um grande compositor cantor enfim ele realmente né agrada todas as pessoas e assim que a pandemia terminar com certeza o cantor vai pegar a estrada e vai fazer os seus shows né vai visitar o seu estado aí onde você estiver que é fã né inclusive quero mandar um abraço aqui para uma faminha lá do Piauí Dona Maria Pessoa um abraço para você obrigado também por acompanhar e está sempre compartilhando meus vídeos aqui no canal JNTV eu mando um abraço para Bahia para Alagoas para João Pessoa e também para os meus queridos amigos né de Tocantins um abraço a todos fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo se Deus quiser ele há de querer para o nosso próximo Tocantins e para o nosso próximo Obrigado.